Quantas vezes você pode evitar uma discussão dentro do trabalho? Eu vou ensinar uma técnica para vocês para evitar uma discussão no trabalho. Vocês estão na mesa de reunião e tem pessoas que têm um gatilho, que puxa o seu gatilho. Então o que eu vou fazer? Quando esse gatilho for disparar em mim, eu vou para a varanda que eu brinco. Internamente, você busca um lugar que você se afasta disso, respirando. Você se afasta desse sentimento, deixa a pessoa falar o que ela tem que falar, porque ela não está fazendo nada. Ela tem um gatilho que dispara em você. Sair, às vezes, gente, é uma grande solução. É porque nem sempre a gente pode sair de uma mesa de negociação ou de uma mesa de conversa. Nem sempre. Mas sair, realmente, às vezes é uma grande solução. Mas eu vou ensinar para vocês a sair estando presente. Nós vamos acionar um botãozinho que chama-se One Minute Meditation. O que nós vamos fazer? Numa respiração muito lenta, que só pode ser pelo nariz, você pode estar ele aberto. Eu indico, inclusive, fazer One Minute Meditation a cada hora um minuto. Por que isso? Você baixa o seu nível de cortisol, você aumenta o seu nível de endorfinho. Quando você baixa o nível de cortisol, o cortisol é maravilhoso em alguns momentos. Mas, em excesso, ele faz muito mal para o organismo. Só para você ter uma ideia, ele é considerado o hormônio do estresse, o cortisol. Ele fica na sua corrente de família por seis horas. Então, se você livrar de alguém que fez alguma coisa que te motivou negativamente, você já vai disparar o cortisol. O fato é que nem aconteceu de novo. Mas, internamente, ele vai acontecer de novo. Então, você joga cortisol de novo no seu corpo. É uma coisa assim. É impossível de viver dessa forma. Então, o que eu vou ensinar para vocês é como que você vai eliminar esse cortisol. Um minuto de meditação. Vai abaixo o nível de cortisol e aumenta essa endorfina de vocês. Tá bom? Então, você entra em uma posição confortável, você está em uma reunião, você está em uma cadeira. Então, você só se ajeita um pouquinho na cadeira, coloca a sua mão para baixo e fica olhando. Se a pessoa estiver na sua frente, você pode ficar olhando para ela. Não tem mais nenhum. E aí, você vai começar a respirar dessa forma. Você inspira pelo nariz e expira pelo nariz. Quando você inspirar, a barriga vai para fora, certo? Olha o tamanho que a minha vaga. Inspira. Eu inspiro pelo diafragma. Eu não consigo conversar, contar, tudo desse jeito. E aí, você inspira. É o contrário. Normalmente, as pessoas fazem isso. Isso é respiração do cachorro. Curta. A respiração longa, você distribui o oxigênio no seu corpo interino. Quando você distribui o corpo todinho, você consegue distribuir o citocínio. Começa a esquentar, né? Esse é um dos primeiros sintomas de empatia. Agora, pensa isso em uma reunião que está dando um pau danado. Quando você começa a fazer isso, você traz todo mundo para a consciência. E as pessoas começam a falar mais baixo, começam a se ajeitar. E aí, você pode colocar a sua posição. Pode ser de olho aberto ou de olho fechado. A cada hora, um minuto, são oito minutos de meditação por dia. São oito minutos de aumento de oxitocina, de endorfina e diminuição de cortisol.